Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Quero mostrar pra você. Hoje foi dia de registração aqui no Dream on Thousand. E eu quero mostrar pra vocês o que a gente ganhou. Por que a gente? Porque é tudo em dobro. A Bete ganhou, eu ganho também. Olha que super, que top essa Young Living. E é muito legal porque você se sente mimado por essa companhia. É maravilhoso. Olha só o que a gente ganhou. Aqui tem algumas informações, né, de todo o evento, como vai ser. Aí nós ganhamos um book lindo do Dream on Thousand. O Ninja Red, que não pode faltar. Um PopGrid pro celular. O nosso crachazinho com o nosso nome. Olha aqui que top. O Sunscreen. Ah, um Dream Catcher. Gente, esse óleo é tudo de bom. Ganhamos o Valor, o Lavanda, um Thieves. Tem esse copo aqui, top do top. Deixa eu, deixa eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. dois desse. Dois desse, no caso, quatro. Porque eu ganhei a Bete também. Ele é um Glass. Depois eu vou postar o que que é. Ganhamos um óculos. Gente, tinha um stand todo de óculos pra gente escolher qual a gente queria. Aí eu escolhi um. A Bete escolheu outro. Ganhamos esta bolsa linda. Uma camiseta, que amanhã a gente vai pra fazenda. E uma toalha, uma coberta, não sei, porque ela é muito grande. Não deu pra descobrir, mas é com o logo da Young Living, do Dream on Thousand. E isso tudo foi presente. Olha lá. Bete testando os óculos dela. Podia escolher qual queria. Muito, muito, muito gratificante. Por todo o trabalho, por todo o esforço. Olha aí a bolsinha. Que lindo. E a gente tá aqui pra dizer que foi um presente pra gente. Foi muito trabalho da Bete. Mas todo mundo tem a possibilidade de fazer e de ganhar isso. A Young Living oferece esse business com ela. O que que é o business? É você usar e você mostrar pras pessoas que você pode ter uma vida diferente. Que você pode ter um estilo diferente. Um estilo mais saudável. Não é só óleo. É vitamina. É muitas e muitas coisas que você pode adquirir com a Young Living. E aí, além da viagem maravilhosa pro Hawaii que a gente ganhou. Ainda tem um monte de mimos que a gente fica assim com o coração querendo trabalhar muito pra participar de todos e ganhar. Então, venha com a gente também. Venha com a gente fazer parte da Young Living. Venha fazer parte da família. Venha trabalhar com a Young Living. E você também pode alcançar os seus sonhos que você nem imagina. Eu nem imaginava. Nunca tá no Hawaii. Mas a Young Living proporcionou e é muito carinho por essa companhia. Gratidão a Deus e a essa companhia. Um beijo!